Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao vídeo e a receitinha de hoje é uma lasanha maravilhosa com massa de pastel. É super simples, fácil e rápida de fazer. Observação, você vai fazer essa lasanha se você gostar do azedinho da massa de pastel. Para quem não sabe, quando a massa de pastel é cozida, ela vai soltar um azedinho. É maravilhoso, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu particularmente gosto muito. Então já clica no like, comenta, compartilha e bora lá. E aqui está o que vamos precisar para fazer a nossa lasanha com massa de pastel. Vou usar essa massa, ela tem um quilo. Você usa a massa que você gostar, tá certo? Não vou mostrar fazendo a carne moída e nem o molho, porque já tem uma lasanha de carne moída aí no canal com macarrão tradicional de lasanha. Vou pedir para a câmera-me deixar o link. Se vocês quiserem fazer a carne moída e o molho igual o meu, aí vocês clica aqui, vai direto para o vídeo, né câmera-me? É. Ou você faz do jeito que vocês quiserem, tá certo? Vou só mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Aqui tá a mussarela, aqui tem um pouquinho de queijo ralado, aquele de saquinho do mercado. E o que eu vou mais mostrar mesmo é a montagem. Eu vou medir aqui, ó. Eu vou usar essa forma aqui. Então eu vou medir no fundo, mais ou menos. Aí aqui eu vou dar uma cortada. Vou tirar, tá certo? E essa daqui, eu vou usar ela como base para ir cortando a massa e colocando lá. Então, vou mostrar passo a passo. Deixei eu cortar ali a massa, lavo as mãos e já volto com vocês. Cortei, vou usar essa massa. Essa daqui não vai estragar, hein gente? Eu vou guardar, ó. Vou guardar na geladeira e depois eu vejo o que eu faço com ela. Aqui gente, amanhã está o que amanhã? Estou untando com margarina, pode ser manteiga ou azeite. Aqui eu vou colocar duas conchas do molho, forrar aqui e vou acelerar o vídeo, gente, para não ficar muito grande, tá certo? Aqui gente, amanhã está o que amanhã está com margarina. Aqui gente, amanhã está o que amanhã. E aí? Aqui gente, amanhã está o próximo vídeo... Tchau. Tchau. Coloquei uma camada de massa, uma camada de molho, uma camada de carne e agora eu coloquei a última camada de massa. Eu usei um quilo de massa, tá certo? Agora sobrou aqui, aqui tem um pouco do molho e um pouco da carne. Eu vou juntar tudo pra colocar ali em cima da última camada. Vocês não limpam o barulho porque meus netinhos estão aqui com a minha nora, né Carol? É, três crianças, não é mesmo? É, ó. E aí você vai colocar, como eu falei, o que vocês quiserem do jeito que vocês gostarem, tá certo? Deixa eu espalhar tudo aqui. Pronto, finalizei. Vou colocar um pouquinho do queijo parmesão ralado, aquele do mercado. Parmesão ralado, só um pouquinho, tá? Pra também não ficar muito salgado. E agora eu vou levar pro forno. Eu não vou colocar papel film, porque é só pra derreter o queijo e já está pronta a nossa lasanha. Eu só coloquei 200 gramas mesmo pegando promoção, mas vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem, tá certo? Vou colocar só um pouquinho de orégano, só pra dar aquele toque especial e já vai pro forno. Olha, gente, acabei de tirar do forno, foi só o tempo de derreter o queijo mesmo. Ó, no meu forno passou 15 minutos, mas varei a de forno pra forno e fogão pra fogão. Eu vou deixar uns 10 minutinhos e vou cortar pra vocês verem como ficou. Pronto, gente, agora eu vou cortar pra vocês verem como ficou por dentro. Está uma delícia. Cortar só um pedacinho aqui, câmara mesmo de faradeira. Fica dizendo que eu corto grande, né, câmara mesmo? Gente, está muito grande, aí dá dois pedaços. Uhum. Ó, está bem cozinhadinho, ó, está vendo? Bem cozinhadinho. Agora deixa eu pegar aqui. Minha Nora vai provar essa lasanha hoje, que ela está aqui comigo desde ontem. Pode ser de frango também. Deixa eu colocar o prato aqui. E aí, câmara mesmo, está vendo ou não? Tá. Dá pra vocês verem, que delícia. Olha o queijo. Deixa eu colocar aqui, né? Como eu falei pra vocês, toda vez fica ao contrário. Câmara mesmo fica de um lado e eu fico de outro. É porque a gente não tem um cenário fixo, gente. É, a gente grava aqui, grava na pia, grava em todo canto. O importante é a gente gravar com amor. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa delícia, gente. Olha pra isso. Mas eu pego a mulher de garfo. Deus me livre, ó. Câmara mesmo, não estou vendo direito não, viu? Espero que... Vai estar vendo. Espero que as pessoas estejam vendo. Quanto isso, gente. Tem uma pessoinha aqui na mesa só olhando, né, mãe? Muito boa. É, tem uma pessoinha aqui. Ó. Deixa eu focar. Pronto. Ó, vocês gostaram. Me digam aí se vocês gostaram. Pra quem gosta de pastel, vai gostar. Tá certo, ó? Que delícia. Então, essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês gostem. Compartilhem, comentem, deixem um like pra mim. Dúvidas, deixem uns comentários. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!